Já diziam os sábios, é a maldade que se encontra enraizada no coração dos homens que classifica e divide os seres que respiram o mesmo ar. É a maldade que decide por muitas vezes quando aquele ser irá parar de respirar. E é a perversidade humana, tomada pela frieza e influenciada pela crueldade, que dirá quando e como isso deve acontecer. Hoje o canal na rota do cangaço traz para vocês a história de um homem que tinha atitudes duras, para não dizer outras palavras. Segundo os grandes estudiosos do cangaço, esse homem era mais perverso do que Lampião e Corisco juntos. E foi diante de determinados fatos que recebeu o carinhoso apelido de Tenente Santino. Santo para não dizer o contrário. Era o ano de 1933. Quando por um infeliz descuido, o cangaceiro Baliza e sua esposa foram cercados pela violante comandada pelo cabo Justiniano. Naquele dia, os dois foram presos sem ter a menor chance de reivindicação. Foram escoltados até a comunidade mais próxima. Lá permaneceram por alguns dias, sendo expostos como animais de circo. Os curiosos não mediam esforços para verem a dupla de cangaceiro. Se esquecendo que aqueles eram apenas um homem e uma mulher comum. Depois de vários dias, detidos naquele pequeno povoado, Vem a ordem que o cabo escolte os prisioneiros para a cidade de Santo Antônio da Glória. Os mesmos seguem rumo à localidade designada. Quando, por uma triste infelicidade do destino, Deram de cara com a volante comandada pelo tenente, Que já tinha uma grande fama de matador de cangaceiros. As atrocidades comandadas pelo tenente foram tantas, Que até mesmo os sertanejos tremiam do chão até a base, Ao ouvir falar que aquele homem estava por perto. Seguindo pelas estradas tortuosas do longo caminho, O cabo, seus homens e os prisioneiros, A certa altura, se encontram com a volante que estava de passagem por aquele lugar. Era, era a volante do tal tenente Santinho. Tendo a patente superior do cabo, O tenente ordena que lhe seja entregue a guarda dos prisioneiros. O cabo, tremendo mais do que vara verde, Apressadamente, entrega o prisioneiro ao seu superior. O tenente diz que levará o mesmo para a cidade designada. E, com a ordem escrita, Diz que o cabo poderá retornar para a sua cidade com seus comandados. O tenente Santinho, imediatamente ordena aos seus homens, Que começassem a dar um trato no sujeito. Que após tanta violência, Ficaram com o rosto totalmente desfigurado, Se tornando irreconhecível. Por várias horas, Os soldados da volante, Aplicaram inimagináveis atos de tortura contra aquele corpo, Que mais pareciam a peneira, De tantas perfurações de pontas de punhais e facas peixeiras. E segue naquela sessão horrível, Aplicada ao corpo do homem. Em determinado momento, Os soldados do tenente Santinho, Acatando as suas ordens, O amarraram em uma árvore. O laço da corda de fibra de agave e sisal, É colocado na altura dos tornozelos do cangaceiro. Arrastam-no como se arrastam um tronco de madeira, E amarram-no de cabeça para baixo, Num galho de árvore próxima. Após estar pendurado, É colocado pedaços de madeira bem próximo à sua cabeça. Uma fogueira, Estava sendo arrumada, A qual, Logo, logo estaria acesa, Pelo próprio tenente. O prisioneiro se debate, Grita, E depois para o outro, Se contorce feito uma cobra na areia quente, Na tentativa em vão, De se esquivar das chãs, Que consumiam pouco a pouco, O seu corpo. Baliza, coitado, Tenta amenizar as dores causadas pelo calor das chamas, Que incessantemente, Queimam o seu corpo. No início, Houve-se gritos horripilantes. Em seguida, O odor de cabelos chamuscados. A fumaça, Levava um cheiro de carne assada pelos campos sertanejos, Que àquela altura do campeonato, Estavam indescritivelmente insuportáveis. A selvageria fora tanta, Que alguns soldados chegaram a vomitar, Outros passavam mal, Tapavam o próprio nariz, E tentavam sair de perto. Enquanto o tenente, Macabramente olhava pela cena, E sorria de satisfação. Por fim, O suplício terminou. Baliza, Está morto. Mas, como se não bastasse, O tenente não deixa nem ao menos o fogo apagar. Puxa da bainha o seu facão, E corta com um golpe só, A cabeça daquele homem. O corpo do cangaceiro, É deixado ali, Naquela posição. E o tenente santinho, Leva o seu troféu macabro, Para Santo Antônio da Glória. E lá, Mostra a toda a população, Exibindo com orgulho e satisfação, O produto do seu ato de selvageria. Eu sou Juliana Avila, E este é o canal Na Rota do Cangaço. E este é o canal. Obrigado.